E essa é aquelas listas que o pessoal odeia, né? Mas que existem e vamos lá, que se dane, certo? Primeiro ponto da lista. Das características de uma mulher de alto valor. Modéstia, né, senhores? Ela é atraente, mas não apelativa. Só aqui já cortou metade da população feminina. Usuária de Instagram, certo? O que acontece aqui, senhores? Essa é o tipo de mulher que ela sabe da sua beleza, olha só. Mas ela escolhe sinalizar para a sociedade e para o social características mais internas, mais intrínsecas a ela. A sua beleza está então na sutileza. A sua presença não é pornográfica, é uma beleza sugestiva. É uma presença sugestiva. Por quê? Uma mulher que ela é bonita, ela é bonita. E ponto. Agora, quando você maximiza isso para tornar-se uma presença pornográfica, nos feeds, nas redes sociais, isso significa que você está sinalizando para o todo que você é um ente, um ser vazio. Porque aquilo que tem valor por si mesmo não precisa se evidenciar. A questão é, como eu vou me colocar nessa sociedade, no social, nas redes e tudo mais. É esse o ponto. Então, quando uma mulher não consegue se colocar, até mesmo, até mesmo, na forma como ela se veste, isso também é uma forma dela conscientemente escolher o que ela quer que os outros valorizem nela quando batem os olhos nela. Por quais vias eu quero chamar a atenção? A roupa e o guarda-roupa não caem no céu de uma mulher e nem de um homem. Certo? Nós escolhemos conscientemente a forma como queremos ser vistos na sociedade. E a roupa é uma delas. O penteado, os acessórios, o jeito de falar. Então, até mesmo, a roupa, a forma como se expressa, as palavras que escolhe, as fotos que escolhe, é o que ela quer que você valorize nela, mesmo que for inconscientemente. Então, esse papo de que, ah, não, eu postei porque eu gosto de mim mesma, porque eu quero, não sei o quê, isso é uma conversa que não concerne a nossa, o espaço Red Pill. Por quê? Uma mulher que vive, que ela tem uma vida, ela tem os seus prazeres, ela não vai pensar em apenas se evidenciar pela beleza dela. Ela vai postar uma foto, seminua, ou com micro, enfim, vestes, pra evidenciar aquilo, porque ela tem coisas mais interessantes pra evidenciar. Ela já é bonita, o que ela quer além disso? Eu sei, beleza, eu tenho essa beleza que é inerente a mim mesma. E eu sei evidenciar isso de forma sutil. É esse discernimento de uma mulher que possui dentro de si o emocional estável que um homem, o Red Pill, deve buscar numa mulher. Então, evidenciar apenas a beleza, a sexualidade como a pornográfica é um sintoma de que essa é um tipo de mulher que possui fantasmas complicados na própria cabeça a se resolver antes de buscar um relacionamento. Então, aquela precisa é de um terapeuta, não de um namorado. Ela tem que se resolver consigo mesmo, antes de buscar alguém. Isso se conseguisse resolver, mas esse é outro ponto. Então, quando uma mulher, ela é bela, mas não é apelativa, é um sinal positivo de que ela possui a mais do que mostrar. Então, se uma mulher, num feed de notícias dela, e o Instagram é isso, pessoal, Facebook, Instagram, enfim, pra quem ainda usa Facebook, né, o Instagram, o TikTok, enfim. O Instagram, ele é um portfólio social. Você queira ou não. Ah, eu não faço parte, a futilidade. Você pode achar o que você quiser, mas é um portfólio social. É um mecanismo também de análise da psique de alguém. Então, será que ela aposta mais o seu corpo ou os seus hobbies? O que ela quer sinalizar? Os livros que ela lê? As atividades físicas que ela pratica? Os encontros com os amigos? Ou ela quer evidenciar as selfies no quarto, evidenciando no espelho o corpo, ou inclinando de um ângulo em que favoreça as curvas dela? É assim que ela gasta o tempo no background dessas fotos todas? Gastando 7, 10 minutos pra uma foto boa? Pra postar e ganhar, angariar esses likes? Esse não é um sinal de uma mente estável. Então, o homem que possui algum tipo de valor, ele vai sacar na hora esse tipo de coisa. Porque ele tá com a mulher afinado. Outro ponto, né? De uma mulher de alto valor aqui, né? Onde predomina o polo feminino na persona, na personalidade. O que é uma mulher com polo feminino? É uma mulher que ela é reconfortante. Ela tem uma personalidade afável e reconfortante. Sabe quando a pessoa diz Ah, eu tenho uma personalidade forte. Quando ela diz isso, como desculpa pras pessoas se afastarem dela, significa que ela tem uma personalidade competitiva. E isso é uma característica predominantemente masculina. E quando você tá num relacionamento, você não quer competir. Um homem sensato busca num relacionamento não competir com a sua parceira. Busca paz no relacionamento. Então, a sensação de que ele está sempre competindo e de que aquele que perder a game ouve ou vai terminar, enfim. Esse tipo de sensação não é uma sensação de abrigo, de casa, de familiaridade. Pelo contrário. Tu tá sempre em modo de ataque. Sempre pensando em levantar a sua guarda contra a sua esposa. Porque vai que ela encontra alguém porque eu deixei escapar por algum momento. e ela venceu, ela tem vencido as lutas de uns meses pra cá. É esse o relacionamento que você quer estar? Claro que não. Então, o relacionamento bom é quando há o predomínio na mulher desse polo feminino, onde ela consegue ser esse porto de apaziguamento do homem. Porque o mundo, lá fora, já é conflito, meus senhores. Inscritos e membros aqui. O trabalho já é conflito. O mercado de trabalho já é conflito. Os estudos já são conflitos. Sobretudo se você busca, enfim, passar algum tipo de certame, prova e tudo mais. Você chega em casa pra um relacionamento e ele ainda também é conflito. Sendo que o relacionamento, ao contrário do trabalho, que é obrigatório pra sobreviver, o relacionamento é uma opção. Então, você está, de forma optativa, também escolhendo o conflito. Uma mulher que é competitiva, ela não tem uma personalidade predominantemente feminina. Eu disse predominante porque o feminismo, o feminino no extremo, é complicado também. Tem que haver um equilíbrio interno na mulher e no homem também. Acessar, quando preciso, os polos e tal. Porque o extremo do feminino acaba também sendo extremamente emotivo, extremamente irracional, no sentido de se guiar pelas emoções, pela busca por aventuras, enfim, são os instintos, né? Dando vazão. Então, é esse o tipo de mulher que tem essa característica da agradabilidade. Onde, mesmo lá fora, que o mundo hoje exige que a mulher tenha características masculinas. E eu sei disso, meninas. Eu sei disso. Você não pode ser feminina num mundo que é completamente lógico e voltado pra produtividade. Voltado no teu trabalho, você tem que produzir. Você tem que acessar esse polo masculino. Infelizmente, é isso. O curso da história seguiu pra isso. Agora você tem que trabalhar e é isso. Mas, ao chegar no lar com o seu companheiro, você vai possuir valor ou não à medida que você consegue desligar esse polo masculino do mundo lógico e ser essa figura que vai transmitir paz e não continuar na competitividade do mercado de trabalho agora com o seu namorado. Então, você consegue transmitir essa capacidade de sossego ao invés da competitividade? Porque isso seria sinais de uma mulher masculinizada. Isso é péssimo num relacionamento a longo prazo. A gente pode debater, mas é difícil achar que deve haver dois polos no mesmo relacionamento na intimidade. E aí vem, então, outro ponto da mulher de alto valor, que é a mulher justa. Eu já disse isso num vídeo separado, mas eu coloquei aqui porque é a linha do nosso espaço aqui, certo? A mulher justa é a mulher que tem como características a disciplina e o discernimento. Porque ela sugere que ela possui a característica de uma mulher que consegue usar a razão para controlar os seus instintos. Ou seja, a hipergamia que é natural da mulher e a poligamia que é natural do homem é através da razão que você controla esses instintos que são negativos para a vida estável. O homem poligâmico vai ser infiel com a mulher mesmo se ela for de valor. E a hipergamia vai ser prejudicial à mulher se ela acabar mesmo num relacionamento fixo ficar sempre buscando homens melhores ao invés de investir na relação que tem. Então, entre poligamia e hipergamia a mulher justa é a mulher que possui essa disciplina de usar a razão para subjugar esses instintos assim como nós homens nessa comunidade aqui usamos a razão para manter-nos com uma fidelidade afinal de contas nós só podemos exigir da mulher que ela seja de valor se nós somos esses homens que estamos desenvolvendo valor também. Isso aqui não é um canal para desenvolver homens hipócritas. Você não pode ser um homem que está à mercê de seus instintos e esperar uma mulher que seja completamente sã em relação ao controle da sua hipergamia. Você controla de cá a sua poligamia e ela a hipergamia. Você mantém a tua mente centrada e ela também. Então ela consegue controlar a hipergamia e dar valor a características que não são aquelas que respondem aos instintos dela que é poder e emoções fortes. Ela valoriza a personalidade aquilo que você é que diferencia você dos outros homens. Ela consegue enxergar a preciosidade na sua personalidade e portanto sabe que você é uma pessoa insubstituível em vários pontos e que o dinheiro e a fama são coisas que vêm e vão que podem ser trabalhadas dentro do relacionamento. É esse o ponto. Certo? Então mesmo essa sensação de poder que a mulher gosta de ter por contar ligada puramente aos seus instintos quando controlada pelo discernimento ela dá uma abaixada. Assim como nós aqui não somos os cafas ou não pretendemos ser os cafas que ficam mudando de mulher de mulher para mulher manipulando várias com um contatinho no whatsapp. Certo? Você só pode exigir uma mulher justa se você é um homem justo. Uma mulher justa ela ainda vai ser exigente. Ela não vai simplesmente baixar sua hipergamia e anulá-la. Ela simplesmente vai contextualizar esse desejo por crescimento na vida e vai entender se é justo ela exigir aquilo de você em determinado contexto. Vamos supor. vamos supor que vocês querem vocês tem ambições de ganhar tal faixa de dinheiro para melhorarem padrão de vida e ter uma vida mais confortável como casal. E claro ela também ela vai exigir isso mas a forma é como ela exige isso em qual fase da vida ela exige isso ela exige que vocês dois desenvolvam-se ou que você por exemplo comece a melhorar de emprego ou comece um curso para mudar e ter mais aptidão e tudo mais ou crescer como homem para que você se desenvolva e por tabela ela se desenvolver e aí vocês terem uma vida melhor juntos. Ela consegue contextualizar essa exigência dela ou ela apenas exige e ponto final? Ela coloca outras coisas na fórmula ou só apenas os desejos egoístas dela? Ela caga eu não posso exigir isso agora porque ele ainda está cursando na faculdade eu também a gente ainda está morando na casa dos pais a gente está com uma renda muito baixa ainda mas vamos progredindo ao longo do tempo ela consegue pensar no relacionamento de fato como algo a ser investido em vários sentidos ou ela exige um nível altíssimo sendo que o contexto não permite que esse desejo dela egoísta seja atendido e aí portanto ela te larga ou fica de manipulação até você ser convencido e isso vai também destruindo você porque você fica ansioso querendo não tem que mudar de emprego eu tenho que eu tenho que me formar logo não sei o que ela consegue pensar na relação a longo prazo ou pensar caramba também em crise financeira é complicado enfim lockdown enfim colocar isso na balança veja bem a mulher de alto valor ela também exige e tudo bem exige qualquer pessoa sã quer crescer na vida ter uma casa própria ser da casa dos pais ter enfim se mudar pra um bairro melhor pra um estado melhor pra um país melhor e tal então se você por exemplo baixa sua guarda demais deixa de se desenvolver ela pode exigir que você saia desse estado de estagnação na verdade a mulher que é de valor ela sabe fazer isso de forma de forma sábia ela guia o relacionamento dela e o marido dela para o bem para a virtude para o crescimento mas ela não fica exigindo não é uma competição ela sabe que o seu crescimento é o crescimento dela então ela sabe conversar com o marido porque ela sabe que homens são orgulhosos porque o homem é aquilo que ele faz aquilo que ele pratica o homem é sua obra então ao invés de ela atacar com um deboche esse emprego horrível que você está aí há vários anos e tudo mais você não se aprimora você não estuda o cara é idiota e tal escolhi o cara errado lança essas não ele é um homem com muito potencial porque você também não ajuda ele a descobrir esse potencial ou a melhorar uma mulher boa muitas vezes entusiasma o homem a ser um homem melhor agora usar o shaming manipulação um dos profissionais masculinos é a comodidade o homem que sai do modo de caça digamos assim ele realmente fica no conforto então as vezes uma mulher boa e sábia sabe guiar isso e dar essa fagulha de caramba eu tenho que despertar tenho que levantar minha guarda temos um objetivo a longo prazo que é ter uma vida melhor e tudo mais parar de ficar batendo muito cabeça na vida até mesmo de repente sair do mercado de trabalho tem um negócio próprio enfim aí cada casal vai ter cada relacionamento vai ter um foco chega de achar que só porque uma mulher é uma página em branco que ela é mulher ideal então uma mulher que não tem red flag ela naturalmente é uma mulher de valor uma mulher que é uma estátua uma porcelana do seu lado claro que não não tem um foco não tem um foco não tem um foco Transcrição e Legendas Pedro Negri